O CBSB tem clareza de que essa é uma discussão muito relevante para o país. Política de segurança pública não pode ser decidida de forma apaixonada, o sentimento de insegurança que é de muitos brasileiros, da grande maioria deles, mas essa é tarefa essencialmente estatal, tarefa que não pode ser exercida pelo particular, pelo indivíduo. Semana passada nós combinamos aqui que faríamos um texto que limitaria apenas aos CACs e nós vimos aí esse acordo ser quebrado por ter incluído categorias, por ter ampliado significativamente, por exemplo, o limite anual de armas dos próprios CACs, de modo que nós temos clareza da importância de adiar por uma sessão, por isso o PSB orienta sim. Pelo governo, presidente, PSB sim. PSB, obstrução, presidente.